Salve Maria! No dia de hoje, no programa Caminhando com Santos, resolvi fazer uma homenagem toda especial. É claro que nós sempre escolhemos santos e beatos para comentarmos aqui em nosso programa Caminhando com Santos. Entretanto, neste dia 7 de setembro que passou, foi um dia muito especial para os arautos do Evangelho e também para o sacerdote que aqui vos fala e que vocês sempre acompanham no Caminhando com Santos. Foi um dia que há um ano atrás, em 2020, Deus chamou para junto de si nosso grande amigo Padre Valmir, um sacerdote muito importante aqui nos Arautos do Evangelho. E no dia de hoje, gostaria de fazer uma homenagem a esse nosso amigo. Claro está que não vamos nos adiantar às declarações da igreja. Não estamos aqui canonizando o Padre Valmir com esse programa, mas fazendo uma homenagem. Por quê? Um santo nada mais é do que alguém que faz a vontade de Deus nesta terra para depois contemplá-lo durante toda a eternidade. Aqueles que conheceram o Padre Valmir bem sabem a virtude que ele teve em vida, os bons exemplos que ele nos deixou. E por isso gostaria de, no dia de hoje, contar alguns fatos de sua vida, fatos que tive a oportunidade de presenciar muitas vezes, deste meu grande amigo. E assim, nós estaremos aqui nesse programa, realmente caminhando com os santos, que sempre nos acompanham, tantos santos que mencionamos, mas pedindo, no dia de hoje, que vocês também façam essa homenagem junto comigo a esse grande amigo que esperamos e que Deus nos ouça, está na eternidade para interceder por nós. Padre Valmir, Padre Valmir, eu estou em um local, em uma casa, na casa onde morava o Padre Valmir. Tive essa graça de viver junto com ele durante anos, principalmente os oito anos últimos de sua vida, tive a graça de conviver muito de perto com ele. Padre Valmir, como nós conhecemos, tão sincero, tão amigo, ao mesmo tempo tão piedoso. Então, eu gostaria de colocar aqui um traço da vida do Padre Valmir para deixar registrado. Muito interessante. Padre Valmir era muito sério com suas orações. Todos os dias, rezava seu rosário, rezava suas orações lidas, nunca deixava as orações para a última hora do dia. Tem gente que é assim, né? Chega na última hora do dia, ai meu Deus, cadê meu terço, não deu para rezar hoje. Tem gente que até tenta rezar deitado depois, né? Não funciona muito bem, porque o sono acaba se misturando com a oração. Padre Valmir nunca fazia isso. De um lado para o outro, nós nos encontrávamos com um terço na mão ou com um livro de oração, sempre rezando as orações cedo. Muito sério com suas orações. Muito sério com seus deveres. Muito sério com seus compromissos. Muito sério com a doação de vida que ele sempre teve para servir a Nossa Senhora. E algo muito interessante que gostaria de contar dele, não vou me alongar nesse programa, uma homenagem breve que fazemos a ele para não deixar passar essa data tão especial. Padre Valmir, nós tivemos uma imensa alegria. Alegria sim, agora vemos como uma alegria. No momento foi uma dor acompanhá-lo nos últimos momentos de sua vida. Eu tive a graça de visitá-lo no hospital, no último período que ele ficou ali, nos últimos cinco meses que ele ficou internado, antes do seu falecimento. Tive a graça de visitá-lo praticamente nos últimos três meses, todas as semanas, ia lá visitá-lo. E ele, Padre Valmir, realmente sofrendo. Nós chegávamos, ouvíamos às vezes um pouco batido, próprio da doença, tudo aquilo que ele passou. Entretanto, ele nos olhava e nos incutia ânimo. Um certo dia, eu recordo que eu cheguei, ele estava assim, provado. Ele disse, Padre, reze por mim. Eu sinto que a minha capacidade de raciocínio está diminuindo. E foi dito, mas Padre Valmir, confiança para frente. Ele dizia, eu sei que todos estão rezando por mim, mas é muito duro tudo isso, Padre. Senhor, reze para que eu aguente até o final essa prova que Deus está me dando. Um outro dia, chegou uma médica para visitá-lo. Uma médica, assim, muito firme, muito dura até, resolveu explicar para ele o que estava acontecendo com o organismo dele. Então, foi dizendo assim, o senhor está passando por tal problema, tal outro problema, em determinado momento, tal parte vai parar de funcionar, tal outra coisa. Enfim, mostrou como que o organismo dele entraria num colapso. Ele olhou muito firme para a médica e disse assim, Doutora, o que a senhora quer de mim? A senhora quer que eu desista? O que estou sofrendo aqui, eu sei que em algum momento Deus vai me levar. Se Deus quiser me levar agora, Ele me leva. Se Ele quiser me levar depois, Ele me leva. Mas desistir, eu não desisto. Nesse momento, a médica começou a chorar e saiu do quarto e não conseguiu mais ficar junto a ele. De tanta emoção que ela sentiu por ver aquela firmeza de alma daquele homem que ali estava sofrendo uma coisa terrível. Interessante, ele rezava muito a dona Lucília, como aqui vários têm o costume de fazer, rezava muito a dona Lucília. E houve um dia em que uma pessoa estava muito doente, num quarto do hospital, quase desenganada, a pessoa estava desacordada. Então a mãe da pessoa veio pedindo, porque soube que tinha um sacerdote internado ali no hospital, se o sacerdote não podia visitar o próprio filho. E o padre Valmir pediu que levassem junto com ele um carrinho, com um soro, com não sei o quê. Diz assim, eu vou até lá. Levantou-se da cama, foi até lá, rezou e pediu que a dona Lucília ajudasse aquela pessoa que estava doente. Depois voltou para o quarto, deixou o telefone da casa dos arautos para que a pessoa avisasse se precisasse de mais alguma coisa. Voltou para o quarto, poucos dias depois, aqui na casa onde estou, no meu profeta, um telefonema, a mãe daquela pessoa doente, agradecendo a oração do padre, que ele tinha pedido a ajuda da dona Lucília, porque a pessoa tinha sido curada. Incrível! Deus permitiu que o padre Valmir rezasse, pedindo a ajuda da dona Lucília, e aquela pessoa fosse curada. E ele mesmo, o padre Valmir, não recebeu a graça da cura, porque a vontade de Deus é que ele partisse para a eternidade. O padre Valmir realmente muito sofreu aqui na Terra, mas ele, agora da eternidade, pode nos ajudar. Nessa semana que estamos vivendo, os últimos dias, até chegar o dia propriamente dele, essa comemoração do 7 de setembro, foi o momento em que ele recebeu a unção dos enfermos. Eu me recordo que fui visitá-lo no hospital, ele olhou para mim e disse assim, Padre, só pode me dar a unção? Eu não sei o que vai acontecer comigo, estou passando muito mal. Eu ali realmente tive a graça de dar a unção para ele, foi a última vez que eu o vi ainda com vida. Na semana seguinte, quando fui visitá-lo, ele já estava no quarto, falecido. Fui para lá para levar o hábito dos araus, para que ele pudesse ser revestido e ser posto em um caixão. Esse nosso amigo, que tanto sofreu, que tantas pessoas conheceram, que tanto sofreu, ele nos deu um exemplo, que é o que eu quero deixar marcado aqui nesse programa. Qualquer sofrimento que Deus nos envie, por mais duro que seja, Deus nunca deixa de nos conceder as graças para suportá-lo. A você que hoje me ouve, que talvez esteja passando por um sofrimento físico, ou por um sofrimento espiritual, tenha certeza, pedindo, Deus atende. Vamos pedir que o Padre Valmir, estando na eternidade, possa pedir a Nossa Senhora por nós, para que nós possamos aqui na Terra suportar as provas, as durezas e as dificuldades, para que um dia possamos no céu estar junto com os anjos e com os santos, glorificando a Deus. Peço a Nossa Senhora que te ajude nesse dia, peço a esse meu grande amigo, Padre Valmir, que também te auxilie, que dos céus interceda por nós. Envio aqui a minha bênção e você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.